Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu venho aos melhores jogos leves e divertidos. Vamos lá. Começando com o primeiro pessoal, Dark Sword, a espada das trevas. Ele é um jogo Hack'n Slash, você controla um personagem assim em plataforma e ele é bem Hack'n Slash com combinação de RPG. Que eu estou usando meus ataques especiais, meus combos, minhas habilidades. É claro que cada missão você gasta um de energia então. Você só pode ir em algumas vezes e depois tem que esperar a sua energia recarregar. Eu não desbloqueei todos os combos nesse jogo. Eu amo esse jogo assim de Hack'n Slash de plataforma. Exclusivemente eu tenho um que é muito bom. Vamos para o próximo. Indo para o próximo pessoal, Dragster Main. Selecionar aqui o preço da recompensa. Ah, é óbvio né? Cinco moedas, nada mal. Um jogo que você tem que acelerar na hora certa e não pode sobrecarregar o veículo. Se acelerar demais, o carro sobreaquecerá. E aqui eu coloquei no modo Hard e eu estou apanhando. Vamos para o próximo. Indo para o próximo SlideShakes. Você tem que deslizar um Shake. Você arrasta. Solte. Uou, forte demais. O jogo já está no avançado, já está no nível 9. Se você for rápido demais, você erra. Se você ir devagar demais, você erra. Você tem que acertar naquela área verde lá. E já que eu estou no nível 9, vai ser um pouquinho difícil fazer isso. Vamos calcular aqui. Quase. Consegui. Vamos para o próximo. E indo para o próximo Chaos vs. Ship. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo é cortar o gramado, simplesmente. E destruir o máximo de coisas possíveis. Pois isso te dá pontos. E muitos pontos. Se é bom, só consegui se destruir as casas também. Liguei aqui um Power Up especial. Que é o Tornado. Que pega tudo e arrasta junto. O que você destruiu. Fazendo assim um furacão gigante. E assim destruindo o Miami. Então, para o próximo. E indo para o último da lista. O pessoal. O Crazy Escape. Escapada Maluca. O jogo eu acho que é o mais complicadinho de jogar. Já que eu não passei nem do nível 1. Você tem que deslizar na hora certa com o carro. Ou senão você se ferra. Porque a gente conhece o estilo clássico. O estilo cubão. Estilo Minecraft. Pode-se falar. Eu tenho que deslizar nas ruas corretamente. Se eu deslizar errado. Eu bato com o carro. Ou fracasso a missão. No caso eu estou seguindo o radar. E não olhando muito as ruas. Eu acho que eu consigo passar isso. Opa. Era para ter pego aquilo. Mas eu acho que. Tentar de novo? Sim. É claro. Eu estava 10. Só eu virar para a esquerda. Para chegar na casa. Pronto. Consegui. Então pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Obrigado por terem assistido. Falou. Curta a nossa fanpage. E siga no nosso grupo de divulgação. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri